Boa noite, boa noite, vamos iniciar então o nosso evento. Queria pedir se as pessoas se sentirem confortáveis para vir um pouquinho aqui mais para frente, para a gente ficar mais junto, por favor. Bom, eu coordeno o Núcleo de Capacitação do CDL Santa Maria, meu nome é Michele Keller, você é mediadora desse evento, agradeço a presença de todos aqui nesse evento inovador para o CDL, iniciamos aí essa organização já faz um mês e pouco, estamos trabalhando nisso e muito felizes de receber todos vocês para participar desse tema, para falar sobre empreendedorismo feminino, porque temos quatro mulheres hoje aqui que representam nas suas diferentes esferas e áreas de atuação. O verdadeiro espírito empreendedor, quando a gente fala sobre empreendedorismo a gente não está falando só de abrir uma empresa, mas sim de comportamentos, de habilidades, de atitudes, que qualquer um pode exercer e que pode ser plenamente ensinado e aprendido. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero agradecer também à Câmara de Vereadores por ter nos cedido esse espaço, ter nos proporcionado esse ambiente maravilhoso aqui. e estamos hoje aqui com a doutora Cida Brizola, presidente da casa, muito obrigada. A equipe de assessoria de imprensa, relações públicas, que nos deu todo esse apoio também. Ao pessoal do Banco de Alimentos, que está recebendo as doações ali na frente. O CDL Jovem já vem fazendo várias parcerias com eles, o CDL também. E a gente vai fazer outros eventos com essa finalidade ao longo desse ano. E agradecer também ao CDL de Santa Maria, por ter abraçado essa ideia e pegado junto toda a equipe. Agradeço. Queria iniciar chamando então os nossos convidados de hoje, que estão aqui para representar tantas outras mulheres. Quatro convidados muito especiais. Começando então, por favor, com a doutora Maria Aparecida Brizola, médica e presidente da Câmara de Vereadores. Por favor, Marli Rigo, empresária, diretora do CDL de Santa Maria. Janice Bogado, advogada e primeira-dama de Santa Maria. E Silvana Maldani, empresária e dona da Revista Interativa. Antes de a gente começar, eu queria dar dois minutinhos para a Carol, do Banco de Alimentos, que ela queria dar um recadinho para vocês. Carol? Bom, boa noite a todas e todos que estão presentes aqui. Em nome do Banco de Alimentos, eu e o nosso amigo César, a gente queria agradecer esse espaço que vocês estão proporcionando e essas ações que são feitas, que começaram via CDL Jovem, na parceria de um evento não muito feliz, que foi o período das enchentes, mas que foi o início de uma parceria muito boa. Então, esses momentos que aconteceram e que hoje estamos aqui em um evento tão importante e, com certeza, as mulheres e homens que aqui estão vão poder usufruir de um momento muito gratificante e desenvolvimento e nós, do Banco de Alimentos, recebendo as doações. Então, gente, muito obrigada, tá? De coração a todos que estão aqui, que doaram. E quem não conhece o Banco de Alimentos, o nosso trabalho, as instituições que a gente auxilia, nós gostaríamos que vocês entrassem na nossa página, olhassem nosso trabalho, só para vocês terem uma noção, hoje, 31 entidades foram beneficiadas via Banco de Alimentos, que hoje a instituição atende cerca de 39 entidades na cidade de Santa Maria. Então, é um trabalho muito gratificante, que demanda de muitos esforços, mas que, com a ajuda de todos, como vocês estão fazendo, nós conseguimos executá-lo, ele, de uma forma muito gratificante e que, com certeza, auxilie muito a cidade de Santa Maria. Muito obrigada e um ótimo evento. Obrigada. Bom. Alô, alô. Estão me ouvindo? Eu queria, então, começar... Na verdade, a proposta é uma mesa de bate-papo. Então, à medida que a gente for iniciando a nossa conversa, as pessoas que se sentirem à vontade podem perguntar, compartilhar alguma coisa. A intenção é que todo mundo participe. Está bom? E eu queria, então, iniciar perguntando para as quatro convidadas de hoje quem são essas mulheres? Por que e como elas, hoje, estão ajudando, nas suas diferentes áreas e esferas de atuação, a fazer com que Santa Maria cresça? Eu queria começar com a doutora Cida Brizola, por favor. Boa noite a todos. A todas as mulheres lindas e maravilhosas da mesa. Nossa querida Janice, representando aqui a mulher no poder. O poder paralelo, que é um poder feminino. A Michelle, também empreendedora, e nos oportunizando esse espaço aqui de dizer quem somos e até que a gente pode discutir, como ontem, a possibilidade de várias palavras que possam ser positivas para as mulheres. Nossa querida Marli, do CDL, também empreendedora, e a minha querida conhecedora de assuntos desde a sociedade de medicina, até lembra? Então, a gente sempre... Quem sou? Vamos responder, então, quem sou. Bom, eu sou Maria Aparecida, eu nasci em Seberi, no Alto Uruguai, bem norte do estado, filha de agricultora e professora, que sonhava em ser médica. E aí, com pais, com pais que me oportunizaram, e me pegaram pelo braço e me trouxeram a Santa Maria, consegui, então, vencer. Fiz aqui em Santa Maria o curso de medicina na Universidade Federal. Fiz aqui, formei a minha família, saí para Pelotas, fiz minha especialização em ginecologia, voltei a Santa Maria, com os meus filhos, são nascidos aqui, Ana Paula de Felipe, meu neto é daqui também, o Arthur. Então, eu não sou de Santa Maria de nascimento, mas eu sou Santa Maria corpo inteiro, porque aqui eu fiz a minha vida, uma cidade me aceitou, estou trabalhando hoje como médica, hoje sou vereadora também, um cargo eletivo que veio do meu trabalho social como médica, que eu atuo praticamente 100% SUS no meu trabalho, o meu trabalho particular é muito pequeno, o tempo que eu tenho na semana, e o que eu sou hoje, vereadora, e estar sentada aqui na mesa representando o Poder Legislativo, as mulheres do Legislativo, não é, Marta? Que está aqui a nossa colega, que é a minha colega vereadora, hoje está na Secretaria de Cultura, e é um momento muito importante, porque eu consigo trazer para o Legislativo a ânsia da mulher lá de fora, fora que eu digo da rua. Então, a sociedade nos impõe a responsabilidade de termos que levar um retorno a essa mulher que está ali fora. Então, a minha responsabilidade neste momento é que eu possa transmitir, e aí vou falar um pouquinho dos projetos que eu vi aqui, os projetos que eu tenho atuado. Primeiro, que eu sempre fui médica, eu sempre fui da saúde pública, eu sempre batalhei pelos meus colegas médicos e outros funcionários onde eu trabalho, seja no setor de SUS privado ou o setor SUS público, e essa sempre foi a minha bandeira. Acho que fazer o bem sem olhar a quem sempre foi a minha bandeira. E nós recolhemos, então, os resultados. Como dizia a Carla Viegas, pensar bem para fazer o bem. Então, dentro dos meus projetos que eu tenho aqui, são os projetos sociais que eu atuo, o apoio ao... Projeto Vale da Bênção, que, na verdade, é um grupo de futebol com crianças com crianças do Beco da Tela. Que, através do cristiano, nós temos uma relação de apoio social e nós vemos, então, a necessidade de lançar as crianças em um outro mundo, um mundo mais saudável, um mundo do esporte, e tem dado certo. Então, cada dia, eu acredito mais. Um grande projeto meu é o projeto, dentro da Câmara dos Vereadores, a questão de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é, na verdade, a palavra vulgar que nós chamamos de lixo. Então, nós vemos... Por que eu me engajei nesse trabalho? Porque, no início do meu mandato, eu entrei em contato com a Arcele, a dona Terezinha me procurou, e aí, como a gente tem procurado por muitos, eu verifiquei que, na Arcele, eles estavam sem condições de vida. Não tinha luz, não tinha água, não tinha, enfim, por conta de todo um processo. E eu disse que eu queria me dedicar a essa questão. Hoje, em dezembro, encerramos uma comissão, entregamos um relatório e que a gente vê que Santa Maria precisa de urgente alguma coisa relacionada à coleta. E tem um projeto em andamento que, se der tudo certo, a gente consegue colocar na mídia dentro de três, quatro meses. Mas é um projeto social que a gente vê que... E a gente olha Japão, olha esses países desenvolvidos, onde três por cento só daquilo que a gente rejeita é não aproveitado, o resto tudo é transformado em renda. E é uma renda bem boa que a gente vê e analisando nos países desenvolvidos como aquilo funciona. Então, mais ou menos, esse é o meu projeto. Tem alguns projetos de apoio aqui ao Executivo, que também deve estar no forno, eu disse para a nossa querida Janice, estar no forno para sair também, que é na minha área de ginecologia, é apoio à nossa sociedade. Então, o meu fim é dar um retorno à sociedade daquilo que eu tenho entendimento e tenho conhecimento. Vou passar, então, senão daqui a pouco eu fico falando demais. Então, mais ou menos, essa é a Maria Aparecida. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, minhas queridas colegas aqui. Muito obrigada à nossa anfitriã da casa. Uma alegria estar aqui ao lado de mulheres tão brilhantes, querida Silvana Maldaner. Michele, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido dentro da CDL. Obrigada, Janice, por ter aceito o convite, porque nesse momento também posso falar como CDL, de terem vocês aceitado esse convite de estar aqui. E eu gostaria de estar ali na plateia, confesso para vocês. Eu queria estar ouvindo cada uma de vocês, porque eu olho para cada mulher e me vejo nelas, porque eu trabalho para as mulheres. E, se eu vou fazer uma história da minha trajetória, também sou oriunda do interior, da quarta colônia, filha de agricultores, de uma costureira e um agricultor, porque nós, mulheres, nunca podíamos ir para a lavoura, só ir, os irmãos homens. Filha de um casal que teve dez... Nós somos dez irmãos, hoje oito vivos, não tenho mais meus pais. E vim para Santa Maria com 16 anos de idade, quando eu terminei o ginásio no Bom Conselho das Irmãs em Silveira Martins. E Santa Maria me acolheu, eu tive a oportunidade de ganhar o primeiro emprego com 16 anos. Hoje eu penso que uma menina com 16 anos a gente acaba não apostando, não acreditando que o que é que vai fazer uma criança praticamente. E o Elidio Biak me deu o emprego na Pampeiro, trabalhei lá 13 anos e, paralelo a isso, eu vendi a roupa para minha mãe para ajudar ela, ajudar ela já lá no interior, que ela vendia para a minha tia. e comecei a gostar da moda, de vender moda. Eu, com... Minha primeira aquisição da vida foi uma máquina de costura, com 17 anos, quando eu já tinha um ano de trabalho. E eu já fazia minhas roupas desde 12, 13 anos. Eu gostava, porque a minha mãe era costureira, e eu varava a noite ajudando ela naquele pontinho à mão, porque não tinha máquina de chulhar, não existia luz elétrica. Então, eu sabia como é que a minha mãe fazia e eu fui descobrindo como é que eu podia criar uma roupinha bonitinha sem gastar muito e, assim, eu fui descobrindo a vocação da moda. E comecei em março de 89, eu estou, nesse mês, comemorando os 30 anos da La Marli. Eu comecei na Tuiuti, numa garagemzinha, e, aos pouquinhos, o trabalho foi crescendo, as pessoas foram acreditando no meu propósito e eu posso dizer que uma história de sucesso a gente constrói com muito trabalho. E eu continuo trabalhando mais do que, eu acho que, do começo da minha vida. Eu trabalho hoje muito, 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 porque a CDL entrou na minha vida também. há 15 anos eu estou lá e o Everton está aqui e, graças a ti, eu caí na presidência, porque eu nunca quis ser a presidente. Eu era a tua vice e tu foi para o poder público, foi para a política, e o que a Marli tinha que fazer? Ou ela acreditava que ela tinha condições de encarar um trabalho da presidência ou eu ia me dar uma atestada em competência e eu resolvi encarar o desafio. Fiz interinamente um ano após o Everton sair e aí chegou a minha vez. eu já me sentia mais empoderada. Eu senti que eu estava preparada realmente para seguir com a minha equipe, que eu vejo hoje aqui as meninas lá da CDL, como a Lúcia, que é meu braço direito, esquerdo lá, o Caco, nosso executivo, que tudo passa... Hoje, a gente tem as redes sociais que a gente resolve muita coisa, porque a minha empresa depende de mim, eu não posso me afastar, eu preciso trabalhar, eu vejo aqui tantas clientes que eu já vesti, que coisa linda saber que eu já faço parte da vida da maioria das mulheres que estão aqui, que a Lamarli faz parte da vida de vocês também e isso é um trabalho gratificante que eu faço com muita dedicação. Eu concluí em dezembro o curso de marketing, eu voltei a estudar com 50 e poucos anos, mas fiz isso por prazer, eu quis estudar cientificamente aquilo que eu coloquei em prática a minha vida toda. Quando eu chegava naqueles conteúdos que estavam me ensinando a praticar, eu pensava, meu Deus, é exatamente isso que eu estou fazendo no meu dia a dia e eu vibrava e eu agradecia a Deus por ter tido esse dom de saber lidar com pessoas. Porque isso é um dom divino, de gostar, de amar aquilo que a gente faz e fazer com devoção. E é isso que eu faço e é isso que eu também procuro praticar dentro da CDL. porque, através da CDL, a gente consegue também fazer um trabalho social que, muitas vezes, eu só como Lamarli, eu não podia abraçar. E, através da instituição, a gente pode vivenciar coisas que a gente nunca imaginou que é possível. E é. E tem muitas coisas que a gente ainda vai colocar em prática lá, não é, Caco? Com a ajuda da Janice, com a ajuda do poder público, a gente tem condições de fazer. Santa Maria é uma cidade hospedeira. Quantas pessoas passaram por aqui que levam a nossa história embora, trazem um pouco deles e deixam um pouco, levam embora e deixam também para nós. Quantas discussões passam por aqui, por esse plenário, que a gente não participa, mas a gente sabe que acontece. E, quando a gente dedica um pouco de nós para a cidade, a gente acaba sabendo o que que acontece. Quando a gente lê um jornal que a gente acompanha uma notícia, a gente não é novo, aquilo que a gente já acompanhou, aquilo já virou notícia, a gente já fez a notícia acontecer e isso é muito gratificante. Por isso que eu hoje me dedico voluntariamente lá na CDL e é o que eu posso contribuir para a cidade, por ter recebido tanto dessa cidade que me acolheu menina e que me oportunizou constituir minha família, de ter minha empresa e poder ter sido acreditada. Porque 30 anos de empresa é porque acreditaram em mim também. Então, hoje, eu não me sinto homenageada, eu quero homenagear vocês, mulheres, e cada uma que eu tive oportunidade e que contribuiu com o meu trabalho. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Janice Bogada para falar um pouquinho da história. Boa noite. Eu estou muito feliz com esse convite. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Michelle, Marli, Sida, Silvana, são amigas que eu conheço já há algum tempo. A mais nova é a Michelle. É difícil se definir, não é? Eu posso falar a respeito da minha história. Eu sou trespassense, eu vim estudar em Santa Maria, meus pais são professores, tenho só uma irmã e comecei a cursar direito aqui, conheci o Jorge aqui, me casei aqui, tive duas filhas santamarienses e sempre trabalhei na área do direito. nesse ponto. Nesse ponto, vocês devem estar se perguntando o que ela quer falar sobre empreendedorismo. Pois bem, eu vim aqui para prestar uma pequena contribuição, dizendo o que eu acho certo, para falar de um projeto que nem é meu, um projeto que foi capitaneado pelo Caco Vargas e que eu tive o prazer de ser apresentada pelo Everton Falk, nosso secretário, e convidada a começar a trabalhar. Por que disso? Porque, assim como a Marli, eu sinto que nós ganhamos muito dessa cidade. Fomos acolhidas, assim como muitas pessoas são quando chegam aqui, e chegou a nossa hora de, como cidadãos ou cidadãs, retribuir. Eu fui chamada a conversar com o Caco Vargas e com o Falk para tratar de um projeto que se chama Atitude Certa. É um projeto que visa desenvolver, de certa forma, o empreendedorismo lá na base, em crianças que estão em situações mais complicadas do que as que eu tive. Então, ele visa atender de forma social, cultural, e visa desenvolver, de uma forma global, uma criança que mude o paradigma dela. É uma atuação transformadora. Eu penso que, com os pequenos e adolescentes, a nossa chance de transformar a sociedade é ainda maior. eu estou construindo um cidadão. Eu estou trazendo ferramentas para que ele consiga enxergar que ele pode ou que ela pode, especialmente empoderando essas crianças e dizendo para as meninas que sim, elas têm voz também. E sim, elas podem ser empreendedoras, sim. E sim, elas também vão chegar a contribuir com a sociedade. Então, me defini é complicado. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu estou sempre inventando uma coisa nova. Não o suficiente o primeiro e o segundo turno, eu agora estou no terceiro turno, que é o turno de desenvolver alguma coisa e trabalhar pela minha cidade também. Aproveitando essa posição de destaque que me foi presenteada com a eleição do Jorge como prefeito. Nesse ponto, eu queria dizer que eu não gosto do título de primeira-dama. Eu acho que as mulheres não são acessórios, não são acessórios dos seus maridos e elas existem por si. Não assumi um gabinete de primeira-dama, não foi por economia, também foi, mas não só por isso, mas foi porque eu tenho uma profissão e porque eu acredito que eu contribuo mais com a cidade unindo pontas, unindo projetos com o poder público, trabalhando com a iniciativa privada e com o poder público e, dessa forma, frutificando mais e dando mais resultado para a minha cidade, minha cidade de decoração. Eu agradeço a vocês. Obrigada. Vamos conhecer a Silvana, então. Meu belos. Bom, primeiro eu preciso agradecer aqui à Michele ao convite inicial, à Marli, querida, por esse convite lindo. Eu me sinto honrada. A fala da Cida e a fala da Janice foram lindas. Eu fico muito feliz em compartilhar a mesa com vocês e eu digo é muito difícil a gente se apresentar. Quem é a Silvana Maldaner? Da mesma forma que minhas companheiras aqui, só tu, Michele, que é de Santa Maria, tá? Nós quatro não somos daqui. e tive o, sei lá, a honra, eu não sei nem se é honra a palavra, né, Cida, mas nós ano passado fomos homenageadas de um livro, né, Marli, Cida, dos cem cidadãos que vieram para Santa Maria e contribuíram para Santa Maria. é quando o seu Mário Geiger, o Humberto Zanatta e o Mozart vieram me convidar e eu digo, não, tá errado, tem uma lista de pessoas na minha frente, tem uma lista, tem fulano, tem esse aqui, não, mas a gente quer te homenagear pela tua trajetória. E eu realmente demorei muito para aceitar, inclusive nesse convite de hoje, eu aqui vou falar da minha trajetória, vou falar da contribuição por Santa Maria, vou falar sobre empreendedorismo, mas eu estou olhando aqui na plateia, vou falar que nem a Marli, eu estou aqui na plateia e eu estou vendo tanta gente empreendedora, tanta gente empreendedora, está aqui, as dentistas lindas da Clínica Borim estão sentadas aqui, deixaram algum paciente lá que não deixam de ser empreendedoras, estou vendo aqui a Claudinha, professora municipal que criou vários projetos estimulando o cinema e que fez um trabalho lindo também de cinema, se encorajou e de estimular com que as pessoas possam fazer mais, eu posso citar cada um que está aqui, posso citar as meninas da revista interativa que estão aqui, enfim, eu posso citar vários, um por um que estão aqui, a Claudinha, enfim, não quero cometer nenhuma gafe de não citar um por um, todos vocês aqui mereceriam estar aqui na frente, mas pegando o gancho, eu também não sou de Santa Maria, eu vim para Santa Maria com 16 anos e vim aqui para estudar, como muitos e muitos estudantes, não era filha de pai rico, não tinha nenhum padrinho político e muito menos dinheiro, então eu sempre brinco que eu cheguei em Santa Maria com 16 anos estudando segundo grau e eu já tinha a carteira assinada, eu assinei a minha carteira de trabalho com 14 anos, naquela época podia, só que daí tu fala de empreendedorismo, eu com 10 anos eu já era babá das filhas das vizinhas, então tu pensa, a veia do empreendedorismo, Janice, de trabalhar na criança, eu era babá para ganhar uns dinheirinhos extras, depois eu vendia garrafa, depois eu inventava muita coisa para lícitas, para ter um dinheiro extra, quando eu vim para Santa Maria, com 16 anos eu tinha a carteira assinada, eu trabalhava na Proavel Agrícola, que é uma empresa de venda de implementos agrícolas e venda de produtos agrícolas e tinha uma aviação agrícola, enfim, e trabalhei ali, fiz o meu segundo grau em escola pública, fiz a minha faculdade em escola pública, durante toda a minha faculdade eu trabalhei, toda a faculdade, e por ciclos da vida eu acabei me formando na turma da Michelle, eu acabei atrasando a minha faculdade, porque eu trabalhei a faculdade inteira, em um, dois, três projetos, e aí tu pensa, ah, o empreendedorismo vem de onde? As marcas que tu deixa na vida das pessoas vêm de onde? Eu trabalhei quatro anos no hospital universitário e eu conheci médicas e conheci a Cida lá, mais de 20 anos, nesse trabalho social, muitas entrevistas fiz com a doutora Cida, muito trabalho foi feito na época que estava sendo fundado o centro de transplante de medula óssea em Santa Maria e tu pensa em empreendedorismo, eu sou formada em comunicação e a pessoa que é formada em comunicação ela é preparada para ser bastidor, ela é preparada para ser assessora e a minha vida toda eu fui assessora, a minha vida toda eu fui bastidor, então eu prestei assessoria para a sociedade de medicina durante oito anos, em diversas, inúmeras reuniões todas as noites, prestei assessoria para o hospital de guarnição, que é o HGU, por oito anos, é meio cabalístico oito, eu acho, trabalhei no hospital de caridade por oito anos também, muitos deles eram concomitantes e trabalhando com assuntos sérios, porque na época do hospital de caridade não tinha nenhuma assessoria, fui eu que criei assessoria lá, fui eu que criei assessoria no HGU e isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho que enquanto profissional de comunicação eu nunca precisei tirar o tapete de ninguém, eu nunca precisei usar artimeios políticos ou femininos ou qualquer outra coisa para dizer eu quero essa vaga isso está no holofote eu vou conseguir, só que o inverso me aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes e depois que tu conquista um espaço é bem fácil alguém ir lá querer tirar e eu quero ser o assessor do hospital de caridade agora, agora eu quero ser o assessor então eu posso contar diversos fatos só que o meu discurso não é daquela feminista chorosa que te tiraram o tapete não, eu tenho horror a isso essa coisa do empoderamento feminino eu tenho horror no sentido de ai eu sou mulher tu tem que me respeitar porque eu sou mulher não, tu vai te respeitar porque tu é competente e nessa minha trajetória hospital de caridade HGU Secretaria Municipal de Saúde funerária prestei assessoria há 15 anos para assistência familiar e funerária de fazer informativos de ir na casa das pessoas bem humildes para saber como foi o atendimento funerário e ai essa veia social de tu entender que tem pessoas que fazem plano para pagar 10, 20 anos para conseguir ter uma assistência funerária e ai vocês pensam o quanto para muitas pessoas é difícil até poder dar um enterro digno e assim eu posso contar inúmeros clientes que eu tive de assessorias e assessorados que eu passei nessa minha trajetória toda sindicato da habitação atualmente eu continuo prestando assessoria para a construção civil que é o Sinduscom continuo prestando assessoria para algumas entidades de fora de Santa Maria ajudei a criar redes de formação redes de cooperação fui professora da UFSM fui professora da Unijui fui professora de cursos técnicos adoro dar aula e vira e mexe me chamam para dar palestra em outras cidades de ex-colegas fiz 3 anos de direito também então gostava muito dessa coisa social da justiça e eu acho que isso é uma coisa importante porque quando eu estou em reunião com os meus clientes com os assessorados eu sempre digo vamos fazer vamos tentar minimizar os danos porque hoje a sede de poder é muito grande eu tenho duas filhas e eu digo sempre para as minhas filhas a questão do exemplo que a gente vai dar é muito fácil eu vir aqui de salto alto e me arrumar eu vou no salão eles me arrumam colocam uma massa corrida tu acha assim essa mulher é poderosa né? chega de salto chega chegando né? só que não eu acho que o verdadeiro empoderamento de uma mulher é ela conseguir no meio que ela vive agregar valor somar esforços e quando tu sai de um lugar tu não fechar as portas na sociedade de medicina a qual eu trabalhei oito anos eu continuo com grandes amigos de lá e eu encontro às vezes algumas pessoas que tiveram divergências políticas e diziam Silvana teu tempo meu Deus então é esse o empoderamento que eu acho que uma mulher deve ter sabe? e para não me alongar porque depois vem as outras perguntas nessa assessoria toda desses anos todos fazendo informativos para sociedade de medicina sociedade de engenharia sindicato de habitação funerária sossep eu posso dizer uns dez clientes que eu prestava assessoria simultânea e chegou um momento que eu resolvi sair do bastidor e criar a revista interativa por uma demanda que eu tinha então esse ano eu estou completando 18 anos de revista e aí vocês dizem assim ah, mas e a revista faz o que? só fica lá divulgando artigos médicos ou fica lá divulgando cobertura social não o nosso propósito não é esse o propósito da revista é valorização então se eu vou num evento acabei de vir agora encontrei o Jorge lá no observatório e ele disse não tinha que estar na Câmara de Vereadores não, eu me desdobrei em 20 deixei as filhas em casa vim aqui porque o observatório também é uma é uma organização interessante que vai fazer uma fiscalização uma auditoria nas transparências das contas que é importante eu acho que nós precisamos trabalhar para uma sociedade cada vez mais transparente cada vez mais agregando valor tanto em conhecimento tanto quanto em produção quando a gente fala em produtividade quando a gente fala em empreendedorismo tem que estar junto a ética o respeito é muito fácil eu abrir um negócio e um, dois anos eu não pagar funcionário não pagar FGTS não pagar as contas não pagar os impostos e ficar nas redes sociais ostentando então eu digo a gente enquanto cidadã eu tenho muito agradecer a Santa Maria eu tenho muito agradecer porque eu fui eu digo assim as pessoas dizem assim ai Silvana tu é viradora não eu sou viradora a gente diz a gente é acolhida mas a gente tem que trabalhar eu podia estar em casa agora e eu estou aqui porque eu acho que a gente pode trocar ideias e sempre aprender sempre crescer mais um pouco e eu tenho muita gratidão por essa cidade que reconhece o trabalho da gente e a gente precisa fazer cada vez mais então esse ano com os meus 18 anos da revista a gente para e pensa assim poxa e agora e daqui pra frente eu sei que a gente inspira muitas pessoas eu sei que muitas pessoas nos seguem eu sei que muitas pessoas nos copiam e isso é bom só que agora eu tenho que fazer o segundo passo porque isso eles já copiaram agora eu tenho que fazer outra coisa e esse é o espírito do empreendedorismo de tu saber que vão te copiar vão dizer que vão fazer melhor porque o modelo já está pronto pode fazer até mais barato mas e agora e daqui pra frente só que a essência da gente a essência de mulher de dizer não, só um pouquinho o que eu vou deixar de marca são as pessoas que eu vejo independente de eu fechar o negócio contigo ou não é o respeito é o carinho é isso que a Marli falou é saber que muitas dessas pessoas eu já me envolvi com artigos com assuntos com debates de fazer o negócio dar certo de prosperidade e isso é uma coisa bem importante e nesse meio tempo de trabalho que eu poderia citar vários outros que eu não vou ficar aqui estou há 30 anos trabalhando Marli 30 anos eu sou bem novinha tá depois eu vou dizer essa criatura 30 anos que eu trabalho eu digo pra vocês assim eu ainda tenho muito leite pra dar porque eu acho que a gente tem que ser motivado a gente tem que pensar que a gente está nessa vida não é a passeio entendeu a gente está de passagem e esse esse significado o significado do trabalho isso faz sentido pra ti o que tu está fazendo hoje tem significado pra ti bom então se isso tem significado vamos lá vamos pra frente porque daí aquilo realmente vai ser prazeroso vai ser feliz vai ser bom o significado das coisas e nessa trajetória de andanças eu pelo fato de não ter dinheiro eu tinha que estudar fazer bolsa então essas bolsas de FAPERG CNPQ me proporcionaram apresentar congressos então eu apresentava artigos escrevia artigos eu entrava em 500 projetos então eu devo ter uns 50 80 artigos publicados e isso também me proporcionou viajar e esse é um bracinho que eu gosto de falar muito porque eu sempre viajei então eu era uma pelada pegava carona no asfalto e eu ia pra congresso ia pra Argentina daí ia pra Belo Horizonte já ficava em albergue e depois eu fui crescendo fui viajando pra mais longe depois eu fui pra Londres daí morei um tempo em Londres de Londres eu fui pra Misterdã enfim nesse currículo eu visitei mais de 30 países alguns países assim peguei de várias cidades demorar um tempo de voltar de ter amigos de fazer amigos e essa experiência de dizer a riqueza cultural a riqueza educacional nós temos uma trajetória enorme de crescimento nós temos muito que evoluir mas nós temos uma vantagem que eu vou encerrar agora pra chegar às outras perguntas nós temos uma grande vantagem que é a alegria que é a espiritualidade e isso é uma marca do brasileiro e é só quando tu sai tu sai da caixa que tu começa a te ver porque se tu fica no teu umbigo tu só te compara com os teus pares na volta e isso eu acho que é bem importante pra gente dizer estamos aqui com essas mulheres arretadas porque todas saíram da caixa todas correram atrás e por isso eu digo a dificuldade faz crescer muito obrigada bom, pra gente entrar então no papo empreendedorismo propriamente dito eu queria fazer um gancho porque pra mim o verdadeiro empreendedor ele gera valor de alguma forma e quando eu falo de gerar valor eu não estou falando só valor monetário ou emprego geração de renda mas valor social de contribuição e qualquer pessoa pode fazer isso pode ser um funcionário selitista dentro da sua área do seu setor em pensar diferente em propor soluções em buscar inovação melhorar processos como pode ser alguém botando um negócio contribuindo pra sociedade local vendendo soluções diferenciadas então empreender tem muita relação com atitude com proatividade com resiliência porque não é um caminho fácil não é um caminho fácil com buscar oportunidades onde às vezes ninguém enxerga fazer do limão a limonada muitas vezes e nesse sentido eu queria perguntar então para as meninas aqui da mesa como que vocês enxergam a cidade nesse processo de fomentar de propor melhorias de abrir espaço para que outras pessoas possam ter acesso a conhecimento para elas poderem se fazer empreendedoras porque eu acho que a gente são poucas pessoas que nascem empreendedoras mas a gente pode se fazer empreendedor no dia a dia com dedicação é possível a gente alimentar essas características necessárias então minha pergunta é essa como vocês enxergam hoje Santa Maria nesse cenário empreendedor cada um com a visão da área de atuação de vocês e o que vocês acham que pode ser feito quais são os desafios vamos seguir então a sequência eu estava aqui anotando algumas palavras ouvindo de todas e falar assim a palavra rainha pegando um pouco da que a Janice falou a figura intocável das pessoas que às vezes nos colocam num pódio que não é nosso então a palavra rainha que é a rainha do lar a rainha do lar é uma palavra que me incomoda porque a rainha é uma pessoa que não é tocada difícil de a gente chegar na rainha e colocar a mão na rainha eu prefiro ser a cinderela a cinderela na horizontal onde eu consigo tocar as pessoas e conseguir transmitir a cada uma delas o que eu sinto o que eu posso ajudar mas pegando um pouco da Silvana a questão cultural então assim quem consegue ter um galgar um espaço a mais eu acho que nós temos obrigação como pessoas como seres humanos nesta passagem aqui obrigação de transmitir então acho que enxergar entrando na tua pergunta o que a gente pode fazer com que eu estimule o espírito empreendedor em alguém nós nascemos iguais a sociedade que nos faz diferente então aí às vezes eu estou atendendo uma pessoa na minha frente assim e eu olho aquela pessoa e eu analiso eu paro e analiso lá no posto qual foi a diferença dela e eu que caminhos nós traçamos diferentes que ela está de um lado e do outro do outro aí eu me responsabilizo mais ainda porque eu tenho obrigação de dar o melhor que eu tenho naquilo que eu faço e aí a gente deixa a gente mexe com as pessoas e aí a gente deixa um rastro que por isso que nos puxa o tapete ou querem tirar o tapete dos pés da gente a gente salta eles largam o tapete e a gente pisa no tapete logo na frente então eles querem puxar o tapete porque a gente mostra por exemplo você mostrou lá no teu serviço a importância da comunicação a partir dali eles não largam mais terão sempre um assessor entendeu antes não tinha você mostrou esse é o teu legado vamos puxar o tapete não interessa você passou por ali alguém lembra como eu não esqueço de ti das primeiras revistas da sociedade de medicina e assim todas nós num histórico de pessoa e de vida em ajudar o outro a entender então nós nascemos no meu ponto de vista a gente nasce igual as oportunidades é que são diferentes então se eu tenho a oportunidade de ensinar e de resgatar aquela pessoa seja homem seja mulher na figura de uma criança eu tenho que aproveitar essa oportunidade pegar na mão e trazer comigo e mostrar e aí então entre os projetos que a gente falou de sociais que mostram a criança que ela pode ser diferente e mais ainda agora eu já saí lá do Vale da Benção já estou indo para outro outro grupinho de futebol porque a cada dia que a gente passa a gente deixa um legado e na minha profissão eu converso eu sou obstetra também faço parte dos plantoristas da Casa de Saúde e aí a gente ouve falar em violência obstétrica enfim uma série de coisas que isso para mim não interessa quando eu penso naquilo que eu tenho na mão então eu digo assim para nós pode ser mais um que passa seja num projeto social seja num projeto de comunicação seja no enfim trabalho lá na CDL e comigo num parto vou dar um exemplo de um parto ou de uma cirurgia então eu digo assim eu tenho que ter estrutura eu tenho que saber o que eu quero com aquilo para poder entender o processo para mim pode ser mais um número mas para aquela família para aquela pessoa que eu estou atendendo ela é 100% da família dela assim como eu sou 100% da minha família se meus filhos me perderam e perderam a mãe se eu perder uma criança eu perco não o meu filho mas o filho de uma mãe então no momento que a gente assume uma responsabilidade acima do diferente do normal do trivial é que a gente faz a diferença começa a empreender e começa a respeitar o outro e acreditar que a gente pode realmente formar um mundo melhor então eu subo no degrau e puxo o tapete eu salto e subo no tapete de novo logo à frente porque eu sei que sempre vai ter um tapete me esperando entendeu e aquele que puxou o tapete vai usar o tapete que eu já usei então eu acho que empreender é por aí ensinar essas crianças que elas podem e podem mais e isso é um empenho nesses projetos e no meu trabalho todo dia vou passar então que depois fica conversando empreender 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 a gente é uma palavra bem forte a dona de casa ela empreende ela administra uma empresa que é a casa a dona de casa mulher não trabalha eu sou dona de casa o que ela faz para manter uma casa muitas vezes eu acho que o dom a gente não pode virar as costas para as oportunidades que a vida nos dá desde menina lá no interior quando eu estudava ainda no interior eu vendia produtos de beleza a cavalo em todo o interior então hoje eu conto essas histórias e isso vira até uma brincadeira porque é tão bonito a gente saber as nossas origens não virar as costas para as nossas origens eu sou a mesma menina que nasceu lá no interior eu não mudei não é porque eu tenho minha empresa consolidada porque eu hoje tenho uma situação diferente daquela pobreza que a gente vivia no interior isso só me deu dignidade só me dá orgulho de saber que a nossa mãe nunca deixou faltar o básico nunca passamos necessidade de comida íamos sempre limpinhos para a escola mas a gente era muito pobre imagina dez filhos com dificuldade e a gente saber que a gente consegue do nada construir uma história só fazendo a diferença na vida das pessoas porque uma coisa eu acho que é real que é palpável que é verdadeiro para mim é a lei do retorno a gente só cresce a gente só prospera quando a gente dá o melhor que a gente tem eu eu sou a dona da minha empresa mas eu trabalho parelho com as minhas gurias eu adoro atender eu tenho até ciúmes se eu não tenho oportunidade de eu fazer o atendimento porque eu gosto do que eu faço eu curto eu sou operária da moda eu tenho que estar sempre atenta se eu contar toda a história de 30 anos nessas viagens de estrada de começar com dificuldade no início viajar de avião era um sonho e comprar ir de avião para São Paulo fazer compras era de pluma era só a pluma que tinha na época e eu conheço a história de tantas pessoas que também foram um espelho para mim como a minha tia que eu vendia para ela para a loja que ela tem em outra cidade como a dona Terezinha da Tilks que fechou a empresa que viajava nos primeiros anos comigo a dona Terezinha era uma senhora idosa e eu era uma menina na época cada pessoa assim foi um um legado para mim tinha a dona Olga uma senhorinha que viajava já com dificuldade nossa hoje eu fico pensando e ela era sacoleira ela viajava e ela viajava andava num passate velhinho em todo o interior vendendo roupa tipo mascate e eu posso dizer que hoje empreender para mim é saber que a minha história não vai ser em vão porque a minha filha ela toca ela toca a loja da Visconde eu lá não faço as compras eu não passo o dia lá eu só dou uma assessoria mas a Lamarly é uma marca que vai continuar gerações porque a minha filha é uma empreendedora porque ela cresceu junto comigo trabalhando vendo as dificuldades e aprendeu no amor e na dor e no sacrifício a Vivi a minha filha mais nova tem 16 anos elas tem 18 anos de diferença elas 18 anos e meio disse que ela não vai querer ter loja ela vai ser psicóloga então eu também acho que eu disse para ela não tem problema a mãe te apoia se tiver que até fazer uma psicologia ensina a distância a mãe faz para te auxiliar também vamos empreender junto também na psicologia porque a gente tem que apoiar e ela quer e eu vou apoiar também ela nesse projeto mas empreender para mim é deixar minha marca registrada e saber que as pessoas fizeram a diferença na minha vida e eu faço a diferença na vida das pessoas esse é o meu propósito e é o meu empreender enquanto tiver pulsando sangue aqui eu vou continuar trabalhando e vou continuar empreendendo então como é que eu percebo o cenário para empreender em Santa Maria eu penso que nós temos muito para desenvolver nós temos um potencial incrível nós temos ideias brilhantes nós temos universidades nós estamos trabalhando as novas gerações em programas como atitude como conexão de saberes dentro da secretaria de educação eu percebo Santa Maria de braços abertos para quem quiser vir e de braços abertos para quem é daqui para que consiga empreender aqui nós temos um projeto que se chama Poupa Tempo que é inovador é modificador porque toda a demora para abrir uma empresa foi encurtada porque deixamos de ter cuidado com os alvarás não mas porque passamos a fazer isso de uma forma mais célebre mais organizada e mais produtiva nós temos sim e no jantar do CDL eu falei disso que formar uma rede de prosperidade porque é que Gramado consegue e Santa Maria não conseguiu ainda chegar lá se destacar no Brasil nós estamos conseguindo trazer os olhos de grandes empresas para cá porque nós começamos a mostrar que nós somos uma cidade com muitos habitantes nós somos uma cidade com um poder aquisitivo interessante nós somos um ótimo mercado e nós somos um celeiro de ideias de grandes ideias tudo isso somado nos faz muito especiais muitos especiais no mundo muitos lugares tem um governo que não quer empreendedores que dificulta a vida do empreendedor em Santa Maria quem quiser vai empreender e vai ter o apoio do poder público em Santa Maria nós nos preocupamos em formar pequenos empreendedores trazendo escolas trazendo oficinas demonstrando que é possível como eu disse transformar a ideia inicial para que a cabeça da criança se abra para isso que ela não dependa de outro para ir lá e fazer e alcançar uma inovação e inovação não é uma criação não é trazer tudo de novo é aproveitar as grandes ideias e trazer para nós trazer para nós com uma roupagem que nos sirva e que nos estimule e que nos diferencie para que sim a gente consiga alcançar o sucesso a rede de prosperidade para isso eu acho que nós precisamos construir nós adultos uma sensação de pertencimento com essa cidade essa cidade é nossa é nosso local para empreender é de nós que vai partir a necessidade de transformar esse lugar no lugar que a gente quer no lugar que a gente sonha cada um de nós como cidadão e eu adoro essa palavra tem o poder eu não digo dever mas tem o poder de transformar o mundo em que vive é clichê dizer que se a gente sonha a gente pode realizar mas é verdade é verdade que cada um de nós pode transformar sim Santa Maria num polo numa cidade vitoriosa e eu acredito de verdade nisso por isso é que a gente começou lá né Caco por isso que a gente começou ali né Falc e assim nós vamos construir vamos dar chance vamos dar as mãos eu sou sim parceira para todas as atividades e atuações que fizerem esse município crescer porque é aqui que eu vivo é esse lugar que eu quero que cresça e eu sou obrigada a dar um elogio de público ao CDL que eu estava aguardando para a primeira fala e me passei eu quero dizer que é importante sim que existam eventos para as mulheres onde se perceba a mulher não como aquela que só veio tomar chá e se distrair mas como aquela que pode trazer riqueza que pode transformar que quer gerar renda e emprego então eu dou os parabéns a vocês por esse tipo de evento é uma coisa que engrandece a nossa cidade nós somos a maioria da população e nós podemos sim transformar a nossa cidade então eu percebo o empreendedorismo como poder transformador como poder de trazer uma vida melhor e de trazer riqueza e sim eu fiquei pensando muito tempo porque que tinham convidado quatro mulheres tão diferentes pois agora eu percebo que nós somos muito parecidas a gente entende de gente a gente gosta de gente e a gente quer trabalhar por um mundo melhor então isso é empreender para mim muito obrigada depois dessa fala da Janice eu só vou dizer era isso que eu queria dizer mas pegando esse gancho nós temos aqui em Santa Maria 50 mil estudantes e quando eu penso nesses 50 mil estudantes eu era uma dessas que veio para cá que poderia ser uma ponte para outra cidade eu podia ter ficado em Londres eu podia ter ido para São Paulo eu fui convidada para dar aula na Unijui eu cheguei a ser contratada na Unisc e eu podia ter ido para qualquer outra cidade e eu decidi ficar aqui e eu amo essa cidade eu amo esses morros e aí tu diz assim nós temos dificuldades nós temos e eu que trabalho muito com a iniciativa privada onde eu tenho meus clientes que às vezes ficam seis meses para abrir o negócio oito meses e às vezes o problema não é só a prefeitura alvará poupar tempo às vezes é o meio ambiente às vezes é bombeiros às vezes é outras coisas de uma burocracia que nós temos uma clínica médica tem uma particularidade precisa agora por um elevador porque sem acessibilidade não abre daí não vai liberar não sei o que uma construtora não pode porque tem uma sanga e não sei o que não sei o que um escritório é muito mais fácil porque há serviços mas quando tu mexe com indústria quando tu mexe com outro serviço às vezes é complicado e eu passo todos os dias em reuniões com empresários grandes com comunidades com projetos e o chororo é bem grande e aí tu vai dizer assim ai que gente que chora né tu vai dizer assim ai que gente que chora temos várias dificuldades mas eu acho que nós podemos ver o lado positivo da coisa ver a luz no fim do túnel e pegando o gancho que a Janice falou agora essas forças tarefas das pessoas se unirem é muito fácil eu chegar aqui e começar a apontar todos os problemas que tem na prefeitura que a Janice sabe bem só que ninguém fala de um ranço que nós temos e a gente vai ficando velho e começa a falar e eu começo a me sentir a vontade de falar algumas coisas como cidadã de que não vai ter prefeito que resolva entende partido A partido B partido C existem alguns ranços culturais que é muito complicado e aqui está o Falck eu estou com a tia tia da moto que está aqui também que passa na escola municipal que ela passa aqui na Câmara de Vereadores que tu tem um projeto que tu tem uma ideia e que existe um ranço cultural ah projeto do Jorge eu vou dizer não só porque é do Jorge não é? ou projeto de fulano não é meu eu vou boicotar não sei o que então é aquele ranço cultural de que ah se é de tal coisa eu não vou ah se é de tal partido eu não vou e no meio empresarial também é assim né se é da Silvana é da revista interativa ah não é da minha equipe não é do não sei o que vamos queimar e isso eu falo eu estou falando de uma revista eu estou falando de política daqui a pouco eu estou falando de equipe médica ah não é da minha equipe não é da minha equipe médica então eu não confio eu estou com uma médica aqui e sabe que existe né então quando a gente fala do pertencimento é uma discussão que poderia levar horas mas o pertencimento é tentar baixar a guarda e dizer não vamos pensar na cidade vamos pensar num projeto geral porque no geral as pessoas ficam boicotando os projetos por não estar dentro ou porque eu não estou citada ou porque porque que a Michelle que está mediando isso e não sou eu e isso é muito ruim para uma cidade nós temos um potencial fantástico de criação de educação de conhecimento eu fico orgulhosa de ver projetos maravilhosos eu participo de alguns alguns muito legais agora tem um projeto novo da aceleradora que é um grupo de empresários que vai investir em novas startups que é justamente tentar segurar ou fortalecer novas empresas novas tecnologias então tu vai dizer assim como tu vê o empreendedorismo na cidade nós temos duas formas eu posso pegar o microfone e começar a dizer que não funciona que não dá certo que não sei o que que é o que muitas lideranças às vezes acabam fazendo de dizer que isso não é bom que não tem que vir gente de fora que tem que ajudar o pequenininho a questão não é ajudar um e não ajudar o outro é pensar numa cultura de trabalhar junto porque que a serra cresce porque que algumas cidades como Gramado Canela Nova Petrópolis é uma prosperidade porque eles pensam em conjunto e unem forças e aí vem a questão dos pensar prosperidade e aí eu coloco um novo desafio para vocês a prosperidade ela começa num modo de pensar porque eu não posso querer ter uma cidade próspera eu sendo mesquinha miúda pequenininha e aí vem a miudeza de pensamento de muita gente eu durante muitos anos participei de ciclos de estudos da prosperidade de uma filosofia espiritualista a qual eu participo até hoje casei inclusive nessa filosofia e eu vou dizer para vocês eu fui presidente da associação prosperidade onde nós conversávamos com empresários e uma das coisas que eu vejo hoje no mundo empresarial conversando com Shiniashiki conversando com Augusto Cury e com grandes profissionais e grandes empresários que eu tive a oportunidade de entrevistar na revista e participar de eventos é não existe prosperidade sem conduta de prosperidade e não existe empreendedorismo sem um espírito de coletividade porque se eu quero crescer sozinha e só eu brilhar não dá certo e eu vou pegar a fala da Janice eu disse que eu queria falar o que tu queria falar vou pegar a fala da Janice de novo às vezes a gente pensa são pessoas bem diferentes mas é isso que soma e é isso que traz uma visão médica uma visão comercial uma visão jurídica e ter um olhar num todo e talvez é isso que a gente precise fazer mais em Santa Maria né participar de debates e que tenha resolutividade e eu como trabalho com a revista todos os dias e vou em muitos eventos eu vejo muita purpurina muito holofote e pouco conteúdo é bem horrível eu dizer isso sendo diretora de uma revista mas eu estou aqui com a Dine que é minha jornalista a Fab que é o financeiro a Veridiana que é meu braço direito para atender cliente o Felipe fotógrafo deu um pulinho aqui e eles estão aqui porque querem podia ir embora não vou pagar a extra e eu quero dizer que isso é pertencimento eu tenho mais o resto do pessoal que não pode vir porque estudam e fazem outras coisas e graças a Deus eu digo isso é pertencimento então se eu pertenço a essa cidade eu pertenço a uma organização ou tu ama ou deixa quando vê essa cidade é uma merda vai embora vai para Gudo vai para Nova Palma vai para Caxias e dentro dessa linha espiritualista eu digo o que tu pode fazer pela cidade nós temos problemas temos e muitos mas em vez de eu ficar alimentando o que está ruim vamos alimentar o que pode melhorar e é isso que eu acho que está faltando e aí vem o nosso empoderamento gurias porque eu nas minhas rodas amanhã eu tenho reunião almoço com o sindicato da construção civil vou ficar duas horas lá discutindo coisas muito sérias e aí eu vou chegar lá e eles falam olha quem sabe a gente faz essa ação por exemplo agora dia 1º de maio é feriado dia do trabalhador vocês vão tirar folga pois eu vou trabalhar eu estou organizando um evento para 1.200 pedreiros todos os anos eu faço isso onde a gente serve cachorro quente faz brincadeira faz uma festa para o trabalhador são os filhos e familiares dos pedreiros e é um evento que eu faço com gosto porque é uma forma também de a gente ter um olhar para aquelas pessoas que as vezes aquela brincadeira aquele cachorro quente aquele olhar aquele incentivo as vezes faz a diferença então quando a gente fala do poder da mulher é usar esse poder então quando a gente fala em empreendedorismo o empreendedorismo ele não é só abrir uma empresa eu tenho a minha empresa enfim funcionários só que o empreender é dizer nós estamos com esse problema hoje nós tivemos reunião está apresentando essa situação o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer a partir de agora pensar em novas possibilidades e eu vejo que isso muitas vezes muitos empresários não fazem isso eles ficam lá reclamando porque o Falk porque o Falk porque isso porque o Jorge porque o Pé eu preciso apontar entendeu eu preciso apontar quem são os que me prejudicam então do limão a gente consegue fazer uma limonada e eu vou usar uma frase que muitos já devem ter escutado de um sheik que construiu Dubai já devem ter ouvido né tempos fáceis fazem homens fracos tempos difíceis fazem homens fortes o sheik que construiu Dubai que fez todo aquele império ele diz eu ando de Mercedes meu filho anda de Land Rover mas o meu pai andava de camelo e daqui a pouco meu neto vai andar de camelo porque tempos fáceis fazem homens fracos então eu fiz aquele ditado de dizer o que que tu tá construindo quando eu fui pros Emirados Árabes vivenciei um pouco aquela cultura e tu diz ah não mas eles tem petróleo eles tem dinheiro aquilo lá tudo é dinheiro não é visão o sheik quis transformar aquela cidade desértica numa qualidade de vida pra aquela população e as pessoas hoje não vivem mais do petróleo em Dubai eles vivem do turismo e tudo lá é impecável ninguém joga lixo na rua porque o pertencimento é deles e se um turista fizer isso ele também pode ser preso e daí tudo funciona então esse pertencimento nós temos que fazer uma educação eu tô aqui com duas vereadoras que eu acho que a gente tem que começar a dizer jogar lixo na rua tem que ser proibido pichar tem que ser preso porque se eu tô construindo um prédio eu vou inaugurar e meus clientes estão aqui e no dia da inauguração tá escrita uma pichação lá fora Lula fora Temer não sei o que o que é isso? com que direito tu faz isso no patrimônio público alheio qualquer que seja e essa falta de respeito que virou normalidade pras pessoas e a gente não pode deixar isso então essa coisa do pertencimento do empreendedorismo de trabalhar em conjunto que é o principal que eu acho que é o nosso grande desafio eu não sei se eu vou estar viva pra ver isso mas eu tô plantando a sementinha em duas pequenas pessoas que eu tenho dentro de casa que quando elas vão pra gramado elas dizem ai mãe como aqui tudo é bonito não tem nenhuma pichação esse olhar do cuidado não é meu aquele prejo não é meu essa praça não é meu mas é bonito é bem cuidado e é isso que vem jogou lixo pega enfim muito obrigada isso a gente tá se encaminhando já pro final do nosso evento eu queria perguntar se alguém da plateia quer fazer algum comentário compartilhar trazer alguma ideia enfim a proposta aqui é que as pessoas participassem também então se alguém quiser participar de alguma forma fica à vontade acho que temos um vai ter que vir aqui no púlpito pra poder ser gravado pelas câmeras ali mas alguém gostaria de fazer algum comentário uma pergunta não ok pra oi pode vir aqui se quiser boa noite a todas e a todos parabéns Marli por esse maravilhoso evento pra nossa cidade convidar essas mulheres maravilhosas todas vocês são empreendedoras nessa cidade então toda fala que vocês falaram do empreender nessa cidade de Santa Maria é bem isso mesmo na nossa cidade de Santa Maria hoje eu sou meu esposo ele é lojista e começou de baixo também que nem vocês assim vendendo picolé a história dele a história dele que ele conta mais ou menos assim começou e começou a empreender em Santa Maria e aqui ele começou alguns cargos que ele gosta de ser voluntário que nem o teu Marli do CDL hoje ele é presidente de loja então todo mundo sabe o que ele faz Santa Maria crescer ajudar o prefeito sempre ele está apoiando apoiou toda a história de fazer a candidatura nós apoiamos bastante a Janice sabe que a gente fez essa campanha e a gente conseguiu o nosso prefeito se eleger e está fazendo um bom trabalho só que tem muitas pessoas que em vez de ajudar eles ficam apontando que está errado porque não por exemplo na prefeitura maior e na doutora Cida sabe a maior queixa hoje que a cidade não está andando mas a cidade está andando só que as pessoas tem que ajudarem então criticar menos e apoiar mais então nisso acho na minha opinião pessoal devemos hoje a cidade as pessoas empreendedoras que querem que a cidade cresça ter essa união união tem várias entidades em Santa Maria não vou citar porque sabe todo mundo sabe qualas entidades que tem então acho que todas as entidades poder público deveria se unir e fazer a nossa cidade crescer eu mesmo todo mundo aqui falou que é de fora eu também sou de fora eu sou de Itaqui da fronteira então eu escolhi Santa Maria vim pra cá pra estudar com 15 anos estudei aqui me formei aqui casei aqui e tenho uma filha aqui fiz a minha carreira também aqui todo mundo já sabe eu sou militar né então eu escolhi Santa Maria pra crescer aqui então tenho muito orgulho de Santa Maria então por isso que já é chamado Coração no Rio Grande né então tem aquela aquela história e sempre eu falo pro Ademir né no coração do Rio Grande um dia eu fui morar lá encontrei muito amor e aprendi a amar e aqui encontrei meu amor e fiz a minha família então então não sou muito de falar mas acho que eu falei bonito acho que tá então parabéns a vocês mulheres empreendedoras e vão se quiserem o meu apoio que agora eu estou já na parte aquela precocemente pela minha doença todo mundo sabe né estou lutando com a doença e estou voluntariamente hoje eu estou na reserva né militar né aposentada precocemente mas estou nos bastidores voluntariamente apoiando a todas podem me chamarem eu estou à disposição obrigada tá seria isso tá parabéns a todas bom assim caminhando então para o nosso final ui pode boa noite boa noite respeitável senhoras e público eu venho eu sou muito da prática me amem ou me odeiem número um quando eu cheguei aqui o que que eu fiz meu Deus estou em Santa Maria eu dizia Santa Maria a nossa estrela guia quando meu marido veio morar aqui número um seria outra cidade não é estrela guia o que que eu fiz atrair peguei a minha família e toda a galera e faço o que todo o final do ano nós alugamos um food truck vem Porto Alegre Espírito Santo Rio de Janeiro e Curitiba eu faço as quatro na minha casa trato todo mundo bem entendeu uns vão pro hotel hotel de trânsito também lá do exército e ocupo então é isso que eu faço é isso que eu atraio e faço o máximo pra todo mundo gostar de Santa Maria um número dois eu sei que os feitos são feitos para ser uns divididos e outros em segredo esse ano estamos no oitavo ano de chá de mulheres da justiça federal sempre fomos muito fechadas por segurança e às vezes eu também tenho medo de de me expor não sei se devo não sei e aí esse ano eu estou convidando a todas as mulheres perdão se eu posso fazer isso ou não mas eu já estou publicamente já falando esse é no oitavo ano qualquer coisa pode falar comigo e sei lá o que eu faço tá bom isso aí obrigada boa noite olha aí esse é o espírito né empreendedor é resiliente sai da zona de conforto principalmente muito sai da zona de conforto e não trabalha sozinho pegando o gancho que a Silvana falou ninguém cresce sozinho então eu concordo com a tua fala Silvana acho que quando a gente consegue ter essa visão sistêmica e consegue juntar as forças cada um com o melhor que pode dar dentro da sua área de atuação a gente pensa junto e consegue crescer junto acho que esse é um dos principais passos que precisamos melhorar aqui na cidade e aí pra encerrar eu gostaria de ouvir rapidinho de cada uma de vocês nessa trajetória onde a gente é testado muitas vezes emocionalmente porque a gente precisa ser muito forte emocionalmente pra empreender a gente muda muitas crenças né enfrenta muitas crenças pessoais e eu queria saber queria pedir pra vocês que vocês contassem rapidinho qual qual foi o maior aprendizado em termos de crescimento pessoal nessa trajetória e dos projetos que vocês estão atuando hoje então a gente cresce a todo dia eu acho que a cada acordar né já é um crescimento porque é um dia a mais da nossa vida e a cada dia que que vivemos crescemos então mas assim o maior crescimento que eu tive na minha vida foi respeitar o ser humano em todos os sentidos e aprender a ouvir o ser humano talvez talvez dentro da minha profissão e eu sou muito falante né o pessoal do meu gabinete que me ouve e eu acho que ouvir é muito mais então eu tenho um grupo que me escutam os meus os meus de sabores e são e são aqueles que me ensinam que eu tenho que passar por cima e esses sabores são ouvidos só por eles então eu acho que o maior crescimento pessoal a cada dia é que eu respeito o outro cada dia eu respeito mais porque cada um tem alguma coisa para me ensinar uma palavra um gesto um carinho e eu não sou muito de não era muito de falar agora estou aprendendo um pouco mas assim é mais da minha prática médica então acho que a gente cresce e eu acredito que crescer está no fazer quanto mais eu fizer mais eu vou crescer e quanto mais eu crescer mais eu posso ajudar então o que me leva a avante sempre é a possibilidade de crescer a cada dia a cada momento e aí eu pegando aqui um gancho aqui da Marli eu não vou ser nunca a presidenta do CDL né está aqui a presidenta do CDL e eu quando entrei aqui como vereadora eu jamais vou ser a presidenta da Câmara não quero ser a presidenta da Câmara porque tem esse difícil do lado aí vão me prender aí o que eu estou fazendo hoje eu sou a presidenta da Câmara e é muito difícil é um novo totalmente novo uma responsabilidade aqui está meu braço direita e esquerdo que é a Lucie que é minha vice-presidente que eu gostaria que ela desse uma palavrinha pelo menos aqui como da casa depois uns cinco minutinhos dá para abrir o protocolo para ela né e e isso assim é um crescimento pessoal muito grande quando a gente se dedica a fazer o melhor naquilo que você foi lançado então me lançaram primeiro como vereadora me lançaram agora como presidente uma casa legislativa de uma população de quase 300 mil habitantes onde o prefeito é o o alvo os nossos secretários estão aqui são sabemos hoje lá no Tecnoparque também e a gente tenta fazer o melhor certamente sairemos desses quatro anos melhor do que entramos como pessoas como seres humanos mais capazes de fazer outro enfrentamento e quero dizer assim vamos encaminhando para encerrar né que a gente tem que acreditar naquilo que a gente pensa ser bom né que daí Deus nos guia e Deus nos guia mesmo a cada dia dentro das suas acreditações religiosas a cada dia se você tem fé você acredita e você vai eu quero passar para as mulheres e uma coisa que diz assim ó no momento que a gente está no lugar a gente tem que respeitar o outro que nos colocou naquele lugar e o outro que nos colocou é o cidadão me colocou a Lucy o cidadão nos colocou onde estamos hoje então nós temos que dar um retorno mas eu quero dar um grande recado para esse cidadão quando você fala no lixo eu faço o meu entorno eu faço a minha casa se a minha casa tem uma lixeira a casa do outro tem a rua tem então é uma questão de educação de começarmos nas escolas né tia da moto e os problemas não me adianta apontar um problema se você não trouxer junto uma solução pelo menos uma possibilidade de solução para que a gente possa em grupo pensarmos diferentes e pensarmos melhor eu quero dizer para a cidade então que a cidade por si ela não anda porque se nós tirarmos as pessoas da cidade ela fica parada quem anda são as pessoas então se nós quisermos Santa Maria para frente Santa Maria no futuro nós temos que andar com e por Santa Maria sejamos sejamos nós fora de Santa Maria sejam santamarienses eu tenho dois filhos maravilhosos são humanos são sociáveis querem retornar a Santa Maria trazendo o melhor que eles conseguiram ter para Santa Maria então nós temos que fazer Santa Maria rodar a roda para Santa Maria crescer e eu acho que isso está em cada cidadão em cada mulher a mulher principalmente como dona de casa como mãe a mãe pega a criança pela mão e ensina o guri a ser machista ou a mulher a ser submissa então estas mães tem que empoderar mais os seus filhos ensinar que o homem deve respeitar a mulher que a mulher deve não deve ser submissa deve respeitar seu companheiro e se empoderar na parte de 50% que é do lar o lar é do casal e me chama muita atenção na questão do empoderamento feminino é que essas mulheres cidadãs de Santa Maria que ensinem as suas amigas socorram essas mulheres na questão dos maus tratos femininos é a vulnerabilidade feminina que nos preocupa e é por isso que nós estamos sentados aqui com certeza não é Michelle não é por pouco que estamos aqui então fazer com que a cidadã ande em Santa Maria fazer com que as mulheres andem em Santa Maria que os homens nos acompanhem no nosso andar que sejam nossos parceiros que possam até ser nossos alavancadores mas que sejam conosco com a nossa sociedade de trazer as soluções e quero colocar aqui então já que vamos encaminhar finalmente colocar a Câmara de Vereadores à disposição à disposição do CDL para quando precisar do executivo dos projetos apresentar projetos daqui da Michelle na núcleo de capacitação do CDL da nossa interativa também aparecer aqui nos visitar estamos sempre abertos à disposição do cidadão santamariense todos somos cidadãos de Santa Maria seja por nascermos aqui seja por vivermos aqui mas todos somos Santa Maria obrigado a todos a presença de todos que voltem sempre e que as mulheres saiam daqui multiplicadoras que as que nos escutam pelo YouTube ao vivo que sejam as nossas multiplicadoras lá no nosso beiradinho de Santa Maria e a TV Câmara está gravando agora vai passar no final de semana o programa que todos possam ter mudado alguma coisa na sua vida a partir desse nosso debate hoje obrigado ao CDL por nos proporcionar então esse espaço esse momento obrigado de fato eu não vou mais me estender muito eu acho que nesse momento tanto meu nome pessoal quanto como CDL estando presidente da casa CDL que representa o comércio e o empreendedorismo quero te agradecer por ter nos recebido aqui agradecer a presença de vocês todas aqui parabéns Michele por esse evento obrigada Janice obrigada a vocês todas que estão aqui se a gente já se estendeu demais eu peço também que nos desculpem só existe uma palavra de fato gratidão e eu vou encerrar com uma frase que o Caco me deu que a filha dele passou para ele hoje ele veio lá de São Paulo somos antes de mais nada a possibilidade de existir por quem realmente somos gratidão por mim e por vocês coisas que eu aprendi eu posso dizer que nesses últimos anos eu tenho aprendido muito numa velocidade incrível eu nunca pensei passar por tantas situações como esse executivo tem proporcionado sobre conhecer pessoas mas tem coisas tem frases que eu acho que são emblemáticas uma o meu foco não é o problema o meu foco é a solução segunda não me diz que não antes de ter tentado pelo menos dez vezes outra está com medo vai com medo mesmo e outra que meu amigo Jonas me disse um dia minha amiga antes feito do que perfeito pois que assim seja sejamos todos transformadores antes feito do que perfeito o que que eu aprendi eu acho que eu aprendo todos os dias eu aprendo muito com os erros eu aprendo muito com as pessoas eu nasci acho que a minha missão foi ser ponte né eu era relações públicas da vizinhança eu casei não sei quantos amigos eu fiz ponte com muitos empresários e funcionários eu arrumei emprego com meus ex-funcionários para os meus atuais clientes eu nasci para ser ponte e eu adoro comunicação e eu adoro gente mas nesses últimos anos o que eu mais aprendi é ter a tolerância e a paciência de respeitar a evolução de cada um é um exercício bem difícil porque quando tu lida com muitas pessoas cada um acha que a sua necessidade é a mais importante a sua empresa é a mais importante o seu evento é o mais importante o seu filho é o mais importante eu sou a mais importante e conseguir manter a paciência a serenidade para lidar com diversos públicos diferentes e isso é uma trajetória que eu ainda não estou pronta eu ainda não estou bem eu ainda estou aprendendo a conviver com essas pessoas a ter que ficar quieta muitas vezes quando a gente está totalmente certa e ouvir muitas vezes até pedir desculpas por entender o momento das outras pessoas e eu acho que o que eu mais gosto como a Marli fala do que a gente aprende é gostar do que faz e eu olhando a Lucy aqui eu me lembro de uma edição que é um filho cada edição da revista é um filho da gente e a gente fez uma pauta sobre pais e filhos que eu amei demais fazer aquilo eu acho que aquela revista me rendeu um monte de palestra dei palestra na Obejanice dei palestra em julho dei palestra em vários lugares porque nós falamos exatamente sobre a questão da educação dos pais do abandono afetivo e da violência e essa situação que nós vivemos e aí nós entrevistamos aquela aquela professorinha ali que de tia da moto não tinha nada ela era uma professora uma indicadora uma empreendedora uma resgatadora de pessoas e nós fizemos uma matéria com ela e nós fizemos uma matéria com Marcos Piangers que falou do abandono dele do abandono do pai e que ele passou a vida toda procurando aquele pai achando que ele era um máximo que ele era o ídolo e tal na realidade ele foi só um covarde e daí nós fomos fazer a pesquisa e nós vimos que nós temos no Brasil mais de 20 milhões de mães solteiras eu detesto essa expressão de mães que cuidam sozinha dos filhos e antes eu conversando com a Janice até de muitos casos que a gente vê a gente tem filho a gente vê filhos abandonados com os pais vivos e aí nós pensamos no modelo de transformação que não existe se não for através da educação quanta gente com 50 anos que ainda não tem educação e que ainda precisa aquele resgate da aceitação e que precisa ser o centro das coisas porque ainda está buscando um resgate que a psicologia explica então eu digo nesse aprendizado maravilhoso de conviver com pessoas pessoas cultas pessoas inteligentes pessoas empreendedoras eu tenho clientes que tem mais de mil funcionários que eu aprendo a cada reunião o que eu mais eu digo nós precisamos investir em educação e aí quando eu vejo esses projetos da Lucie da prefeitura que teve agora recentemente uma exposição de empreendedores onde eram escolas municipais apresentando projetos eu fui lá e me emocionei com aquelas crianças que estavam fazendo projeto de reciclagem de lixo de horta comunitária que criancinhas de escola municipal e é isso que eu fico feliz com a revista de poder contar histórias e de conhecer histórias de pessoas extraordinárias de pessoas extraordinárias que fazem um trabalho formiguinha e que precisam ser mostrados então eu acho que o que eu mais aprendi dessa trajetória é conseguir ver no outro histórias brilhantes e que precisam servir de exemplo e que a gente precisa estruturar as famílias e que a gente precisa fazer um trabalho de base de educação eu não sou professora de escola primária mas eu acho que são as professoras que deveriam ser as mais exaltadas porque é onde você está formando o caráter é onde você está formando os primeiros valores e é onde você vai fazer a base de uma sociedade do que é certo é certo do que é errado é errado o que é verdade é verdade o que é mentira é mentira se eu colar na prova depois eu colo aqui eu colo lá é errado ai meu pai é tal coisa é errado e esse é o papel que está faltando para muitos pais e esse é o papel que está faltando porque o professor Lucy não consegue resolver uma base familiar desestruturada eu falei de 20 milhões de mulheres que cuidam sozinhas dos filhos eu ainda não falei daquelas que tem o pai e que arrumou uma segunda terceira primeira dama né Janice que arrumou segunda terceira quarta quinta primeira dama e aí tem um abandono afetivo recentemente nós vimos todo aquele caso Bernardo aqui nossos irmãos nossos vizinhos e que era um abandono afetivo de um filho de um médico e de uma enfermeira que tinha um abandono afetivo quantas histórias assim nós conhecemos quantas e aí tu fala empreendedorismo é ganhar dinheiro só é só ganhar dinheiro eu ser rica famosa dando entrevista mas eu tenho que andar de carro blindado porque só eu sendo rica e famosa e do meu lado eu tenho que cuidar porque o gurizinho que está ali fora não comeu neste dia não comeu e que sociedade é essa onde eu quero ser rica e famosa popular e na minha volta eu não ajudo a minha volta ajudar primeiro a sua volta então eu acho que a gente tem muita coisa para fazer eu poderia ficar horas falando de alguns projetos importantes e eu vou defender enquanto comunicadora enquanto empresária enquanto mãe que a gente precisa ensinar a pescar que a gente precisa dar o exemplo nesse aspecto cada vez mais e isso é uma responsabilidade tão grande que nem falar ah tu com 18 anos de revista isso só me dá mais responsabilidade e aí eu digo enquanto mãe é muito mais que a revista e eu digo para vocês enquanto cidadã então eu agradeço muito 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 Michele teu convite tá eu estou emocionada lisonjeada eu tenho certeza que tem milhares de mães de empresárias de profissionais empreendedoras que poderiam estar aqui falando no meu lugar e eu fico feliz mas se eu se eu fui convidada eu tenho que fazer bem feito e eu tenho que pensar assim eu estou à disposição a revista está à disposição para nós fazermos projetos que realmente vão capacitar pessoas e que isso sirva de exemplo para que a gente diga só para finalizar que eu tenho feito alguns debates que eu acho que é importante se a médica fizer um erro médico a gente fala muito do sofrimento fetal agora tá na moda né mas se uma médica cometer um erro ela pode perder o CRM né ela é condenada se uma pessoa faz uma coisa errada um político um economista vai lá as pessoas vão condenar vão colocar na capa e tal e a comunicação hoje nós estamos numa era de transformação onde as pessoas usam os veículos de comunicação para manipular informações para deprimir uma população e eu vou dizer de novo do meu papel singelo gente bem pequenininha eu sou uma formiguinha eu sou apenas uma formiguinha de uma revista tem 18 anos mas é uma formiguinha numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul mas eu estou aqui dizendo uma mentira é mentira e eu não posso propagar e o que a gente vê hoje nessa era é de grandes veículos de comunicação distorcerem informações manipularem informações e nada acontece e eu vejo o papel da comunicação como um transformador na vida das pessoas eu posso motivar o pessoal eu posso fazer todo mundo quebrar as paredes aqui e eu acho que a gente precisa construir paredes e não destruir paredes então o meu papel enquanto comunicadora enquanto agente de comunicação é dizer vamos sim ver o lado positivo vamos ver o copo meio cheio vamos investir em educação vamos fazer parcerias isso eu não quero dizer que a gente não saiba dos problemas mas eu vejo que a gente precisa e muito dizer a ética tem que voltar a ser na moda a educação tem que voltar a ser na moda e isso tem que ser pelo nosso exemplo e são essas as coisas que ficam como marcas então eu quero agradecer muito esse convite a esse debate Janice se eu te admirava a tudo que eu quero falar tu fala antes muito obrigada Marli sempre te admirei sempre te admirei como uma pessoa que não mede esforços a gente sabe que tu ama o que faz a Cida minha artiguista que escreveu inúmeros artigos e que trabalhou diversas batalhas casa de saúde muito obrigada Michele empreendedora que fez toda essa articulação e sucesso contem comigo contem com a revista interativa gostaria assim poderia citar cada um das pessoas que estão aqui na plateia de agradecer o tempo de vocês a paciência de vocês o carinho de vocês porque acho que tanto como a gente quer aprender vocês também querem aprender é uma pena que a gente não pode debater mais mas eu de coração agradeço o carinho de vocês estarem até agora aqui para ouvirem a gente muito obrigada muito obrigada pela presença de todos pegando o gancho também do que a Silvana falou sejamos formiguinhas escaláveis que cada um na sua maneira possa ampliar a sua rede de atuação e puxar as pessoas junto para que a gente possa crescer todo mundo junto muito obrigada pela presença obrigada pela Câmara de Vereadores pela TV Câmara que está filmando tudo por todas as pessoas da equipe do CDL que participaram pela presença da doutora Cida da minha diretora da Janice muito obrigada da Silvana também muito obrigada pela presença de vocês eu queria chamar então a professora Lucy Lucy isso para dar uma palavrinha aqui encerrando então já que falamos tanto em educação e nada mais justo eu sou um pouquinho tímida em primeiro lugar parabéns por esse debate por essa mesa de explanação e dizer o que depois de ouvir o que ouvi de vocês mas Silvana nós nos conhecemos numa mesa como essa na UAB e de lá para cá eu só aprendi a te admirar cada vez mais Janice esqueci aqui que é essa primeira dama e sim aquela mulher que faz a diferença numa sociedade tão difícil Marli a função que tu exerce hoje que tu disse que não queria exercer é mostrar que a mulher tem sim capacidade e poder sinta falar de ti é falar de uma irmã porque nós somos desafiadas e aceitamos esse desafio mas Silvana quando tu fala em empreendedor eu digo que empreendedor a mulher é por natureza porque só desempenhar o papel de mulher nessa sociedade já é ser uma empreendedora nata em casa com seus filhos aquela nossa secretária que está lá é nos ajudando no dia a dia mas o maior empreendedorismo é empreender na vida quem estiver com o potencial para empreender na vida com certeza será uma empreendedora vitoriosa e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje eu costumo dizer Janice que criticar é fácil agora criticar pelo simples prazer da crítica não vai construir uma sociedade e a Cida me conhece sabe que uma das minhas frases é eu não sou oposição eu não sou situação eu quero ajudar na solução eu não quero ser melhor que o outro eu quero e luto pra ser melhor para o outro e quando nos conhecemos quando tu fizeste aquela matéria tu viste que pra mim não existe bandeira maior que a bandeira da educação porque é só através da educação que nós vamos conseguir transformar uma sociedade e quando o prefeito disse que preferiu deixar os buracos da rua mas tapar os buracos da educação pra mim ele passou a ser o melhor prefeito que essa cidade já teve porque quando pensamos na educação como nosso carro-chefe estamos pensando numa sociedade muito muito mais digna e muito mais com condições de empreender num futuro de qualidade parabéns e muito obrigada por esta oportunidade de poder dividir esses momentos com pessoas tão especiais que não pensam nelas mas pensam principalmente no outro em nome do CDL a gente gostaria de entregar então um mimo para os participantes da nossa mesa e aí então vamos lá vamos lá Amém. Amém.